Cara, eu vi você falando do Poitain, cara, dele ser um cara sinistro e tal, você chegou a treinar com ele? Irmão, eu fiquei um mês com ele lá nos Estados Unidos, né? Foi quase 40 dias, ele me convidou pro camp dele, da luta com o Brachowicz. Pô, que massa. É, pô, fiquei lá, pô, a gente ficou 15 dias morando na mesma casa, juntos ali, foi uma experiência incrível. Eu, ele, o Glover, o Plínio, o Lee, então foi uma parada que eu aprendi muito, muito. E, pô, aconteceu uma parada até legal no dia da... Faltava, tava na semana da luta dele, eu acho, tinha uma sala, uma TV bem grande lá na casa, e ele, pô, meu irmão, chega aí, qual que é o nome do cara que você vai lutar? Eu falei, pô, por que dele? Bota a luta dele aí pra gente dar uma estudada. Ele chamou, pô, falou, pô, vamos ver a luta do cara ali, pra você ver a humildade do cara, sabe? Tava no momento dele ali, ele quis me ajudar de alguma forma, ficou eu, ele, o Glover assistindo a luta ali, falando, pô, faz, acho que isso aqui pode funcionar, isso aqui não. Então, você vê a humildade desses caras, me deixou assim, eu já era muito fã deles, já conheço o Alex já tem um tempo, mas eu nunca tinha convivido com ele, né? Quando você convive com a pessoa, você realmente conhece ela, né? Sim. E, então, a gente morando na mesma casa ali, pra mim, foi uma experiência que, pô, mal de falar, dinheiro nenhum no mundo paga essa parada, irmão. Queirado, cara, queirado. Foi demais. E você tava pra lutar contra quem nessa época? Não, eu tinha acabado de lutar com... Tinha acabado de ligar o cinturão. Tá, tá. Aí, pô, uma semana depois ele me ligou e falou, pô, não dá pra você vir pra cá, me ajudar no camp e tal. Eu tava com a minha perna ferrada, porque eu tomei umas bicas na panturrilha e tava com a minha perna gigante. Meu visto, eu tinha que renovar meu visto, ainda fui, corri atrás. Aí, um mês depois, eu fui pra lá e fiquei um mês com ele lá. Ah, sim, foi. Agora, como você falou na luta do Blachowicz, foi... Isso, foi. Exato. E, pô, cara, como é que é fazer sparring com o Atan? Ele, que é um cara grande pra caramba também, né? Eu acho que é um pouco mais alto até que você. Sim, mais alto. Mais longo, né, cara? Sim. E é todo diferente, né? O estilo de trocação dele é, tipo, é bem peculiar. Terrível, irmão. É terror e pânico todo treino, velho. Porque você sabe que se você chegar um dia meio mole ali, você vai tomar a mão, você vai dormir, velho. Não tem jeito. A mão dele é diferente, pô, de tudo que eu já vi. Onde ele encosta, parece que ele te machuca, entendeu? E, pô, foi... Assim, é muito... Mas ele é um cara consciente, ele não vem pra te machucar, entendeu? Ele não, não... Pô, eu fiquei 30 dias falando sparring com ele direto, não me machuquei. Ele é um cara muito consciente, treinando. Ele treina duro, do jeito que eu gosto de treinar também, entendeu? Mas ele num momento algum ele tenta te machucar, fazer uma maldade pra te, sabe, te machucar ali de alguma forma. Então, foi um aprendizado muito grande, cara. Ele me ensinou muita coisa. Pô, acho que eu acredito que eu tenha ensinado pra ele também algumas coisas de chão ali, de wrestling. Ah, com certeza. Foi uma troca bem legal ali. Foi incrível. Que massa, cara. E como é que foi ver ele vencer a luta contra o Barrovic, cara? Fazer aquela luta dura, aquela luta super acirrada, né, cara? Mas é muito legal de ver também, né, cara? Como é que foi ver esse combate? E dizendo que você treinou com o cara, né? Sim, sim, cara. Vou te falar, irmão. Quase, quase eu enfartei, cara. Eu tava lá na arena, né, assistindo lá na arena. Irmão, eu suava, assim, ó. Suava. Parecia pior que se eu estivesse lutando lá na hora, né? Eu gritava. E no primeiro round ele foi pro chão a luta, né? O Barrovic nas costas dele. E, meu irmão, quase... Meu irmão, eu suava, assim. Eu suava, parecia que eu tava lutando. Mas eu lembrei, eu pensei comigo, assim. Cara, a gente treinou tanto isso. A gente treinou tanto. A gente começava o treino, às vezes, naquela posição. Sabe? Já começando em específico, naquela posição. Nossa, gosto dele. Eu falei, cara, ele se defende bem. Ele tá tranquilo ali. Deu pra ver os semblantes dele. Tava tranquilo, né? Então, mas não vou mentir, não. Foi tenso, cara. Fiquei mais nervoso como se eu fosse lutar, né?